Obrigado. 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 E, portanto, a população participa ativamente porque há decisões políticas, de natureza política, que aprimam para que os equipamentos desapareçam, outros para popularizar uns como se outros, outros valorizam-se, outros valorizam-se, ainda está um debate grande na cidade, por exemplo, neste momento, em torno do desmembramento e do reservatório da água. E, portanto, enfim, há uma grande participação pela população. Nós temos, portanto, aqui nos engançado com os senhores, com um exemplo que se chamam, vamos lá, a terceira idade, o centro de polícia, nós pedimos às senhoras para colaborar, elas lavavam os carros, gostavam muito, enfim, lavavam dentro do que era possível a lavar, mas era muito interessante, por isso que ele fez, a nós também ter uma interação com as pessoas que me diziam, isto é igual à panela da minha tia, ou eu à taça de queso para fazer os pais, ou para fazer a carne para o albedar, ou para não sei o que, ou para portá-las em consta. Foi uma interação com a comunidade, muito interessante e, posso dizer, a população novos, em caso de participarem-se, a convidados, nós fizemos várias visitas sistemáticas com a população novos. Temos grandes cartazes cá fora para explicar o que é que se passa, por no qual, porque tivemos, todo mundo, uma espécie de viagem, em que era um jogador que gostava a oferecer, nomeadamente quando foi da Casa da Moeta, que é a pessoa, e as pessoas, 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 e as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Tinha de ver uma outra pessoa que me convocaram. No caso de Portugal, não como é que foi. Tendo curiosidade a saber como foi. Como é que é a população local se envolveu? Ou seja, para mais arquivólogos? Sim, nós estávamos com a soma que, apesar de ser um local com multidesabrito, mas agora não é melhor ter uma praia próxima. Então, grande parte da intervenção foi feita no verão, no momento em que a primeira fase, porque no verão, digamos, dois tipos de pessoas que vão ter contas, ou melhor, três pessoas. 20,000, um dos juraniários, em relações do bairro, e que sempre se está chegando por perguntas. Normalmente era perguntar quando é que aquilo estava pronto para poder entrevistar a passagem, a parte da zona de péras, que a primeira coisa que não apanha bem o sol, no final de a primeira. A segunda era, turistas estrangeiros, digamos, os japonês e os italianos, a procurar a casa e fechar, na Pornosa, no Cisar Vieira, dos Jornos da Arquitetura. Eles oliam lá aos barbólogos, saltavam aqui. Eles estavam todos de bar, e eles saltavam aqui, eles saltavam. a mudação, uma fase alta da mudação, via-o, fotografava-o na casa de chá e afetou-me a nós, super interessados. Depois havia um terceiro grupo, que era o grupo que quando percebeu que... Isto tem muito a ver com o facto do espaço de estar sacralizado também, que é um grupo que apareceu há uma ou duas vezes, que tinha um bocado a ver com, não sei como é que as pessoas, como é que o lugar está a ser analisado efetivamente? Porém, ele é o eixo, não é? Perguntava onde é que eram aqueles ossos. Chegaram-se a ter que estar se podiam ter também os ossos. E, na comum, à noite, no dia seguinte, que foi estabelecido na escravação, quando a regressávamos, alguém teria utilizado aquela zona com desfito, mortos e tal. Então, tivemos esse terceiro grupo também, que falava por nós, que era assim, o espaço também, não sei lá. Não descrevi ninguém. Portanto, foi mais um exemplo pela sacralização do espaço, porque vai até agora. Só para dar um exemplo, então, em relação ao grupo e mão, aquilo que nós sentimos, na jornalidade do espaço, também, com a exceção de todos os grupos de pessoas. Aquele grupo que é conhecido sempre nas cidades, como pessoas que têm grande interesse por estas questões culturais, ou da arqueologia, que, naturalmente, mostram grande interesse, e que, inclusivamente, nos invadiram por várias vezes em intervenção para tirar fotografias, para poder passar. Mas, de uma maneira geral, aquilo que sentimos na jornalidade da população, foi algum alinhamento. Uma preocupação maior que a obra de reabilitação, que tem ali uma obra que estava alinhada já há uma série de anos, que não perseguisse. E, pronto, a preocupação maior era essa. Ficaram algumas estruturas reservadas, não é? Ficaram algumas, também muitas. Infelizmente, para nós, para que elas creem que fique tudo preservado. Mas, daquilo que foi possível, que é com a equipa alinhada, que incluiu não só a tutela, mas o município, o arquiteto, o projetista, a parte também das infraestruturas, a parte dos financiamentos, que foi possível participar em Brana, que foi privilegiada como um matrimónio, como um matrimónio classificante que era, e há algumas feiras. Ótima. Um novo. Leica. Em relação a Lisboa, o que lhes posso dizer é que não é sempre uma obra, estamos em contexto de obra, privada, com tapunos, muita curiosidade pela população, situações de risco de vida iminentes. Não se esqueçam que muitas das vezes nós estamos, e neste bom exemplo disso, estamos em um momento de obra violento para não profissionais, mas, felizmente, foi-nos possível, com alguma violência também, por parte da Construtora, não foi negada a entrada a quem quer que seja. Sempre que fomos procurados, mantivemos as portas abertas, tentámos fomentá-lo, e dentro dos possíveis, das condicionantes que nos eram encostas pela própria fiscalização em obra, tivemos o condão de uma maneira de mostrar que a gente quer que aparecesse. Não estamos no terreno, por mero caso, se for possível, se alguém estiver interessado, obviamente, com as devidas cautelas, estaremos disponíveis a mostrar as estruturas que ainda restam no sítio. Contudo, lembro que a muralha, em particular, vai ficar socializada, portanto, pois poderão facilmente aceder ao sítio. O que é a questão? Obrigada. Então, me volto aqui. Uma pergunta para o Telmo. Tem a ver com uma questão que nós discutimos há algum tempo na fase da programação, que tem a ver com a correlação entre o trabalho da arqueologia e o que houve em bases, passos, ou tem passos de obra, houve atrasos, não houve? Qual é a posição, qual foi a posição do produtor, relativamente aos índices que são normalmente os arqueologiaes? Essa foi uma parte interessante, porque, obviamente, que, tendo o produtor feito e tinha um crivo, porque está pela parte internacional, etc., tinha uma malha apartada de regras a cumprir. E cumpriu-se todo. Portanto, aquilo foi realmente uma surpresa. Portanto, quando ele soube de qualquer coisa, ele ficou contente, tenta dar uma estrutura de poder. Portanto, houve uma semana tensa, como há algumas discussões, é um pouco vírus, mas a verdade é que essas discussões não saem para nada, porque ele tem um problema, que é obra. E tem um problema. Portanto, quanto mais te parece, foi isso que nós, rapidamente, conversamos para eles, quanto mais te parece, nós peséssemos. Porque isso é um ponto de sítio de interesses, não é? A arqueologia e os anos de Albrecht foram um ponto de sítio de interesses. Não tem interesse nenhum. O baixo de género é um lugar que não tem interesse nenhum que as pessoas vão fazer aquilo. E, portanto, a discussão é sempre, tendo sempre a ser a vida. E aquilo foi um dos casos. Mas, rapidamente, se percebeu que o Mário passou a ter nenhum que nós puderam resolver o problema. Simplesmente, também, em direção geral, pelo GPC e a DLCC, teve um bom, assim, participou na discussão sobre o problema. Tem também o principal, também, a associação dos estudos de Malteja, portanto, em colaboração de todos, sanámos os problemas e até, no final, as coisas correram-se foram bastante dinâmicas. Temos bastante apoio, não é? E, por outra coisa, aliás, o terreno que nós fizemos no Malteja, foi comprado para o lado de nós tínhamos fazer, assim, esse trabalho. Portanto, acho que, tendo em conta a tensão inicial do problema inicial e a forma como foi possível resolver as coisas, acho que a relação teve bastante, bastante boa. mais questões? Eu queria, daqui, pedir ao doutor Apolo Marcos do Calo se podia falar um pouco das suas experiências de conversas de trabalho. Bom dia. A STC é uma atividade que o Centro da Geologia de Lisboa está a tentar implementar na cidade de Lisboa, privilegiando o contacto com os Juntos de Previsia e o objetivo é envolvendo a comunidade do local, nos sítios onde as intervenções são feitas, em especial, naquelas intervenções que são feitas na via pública e que causam um encontro tanto às pessoas que residem na zona como às pessoas que trabalham nessa zona e que, todos os dias, durante algum período tempo, se confrontam com um obstáculo àquilo que era o seu retorno de vida normal, que ocorre por uma intervenção arqueológica e o objetivo é, precisamente, dar um feedback às pessoas, aos interessados, aos municípios, aos residentes, a quem quiser, a sua intervenção arqueológica, os resultados e a obra, o seu direito também, e divulgar um pouco a atividade arqueológica que afeta na cidade, isto, por cá, a atividade arqueológica na cidade de Lisboa, estamos a falar de dezenas de intervenções arqueológicas que ocorrem em simultâneo. E, portanto, há um investimento muito grande que é feito, do ponto de vista económico também, e que é, portanto, ao longo de todo, uma comunidade, um povo que está, acerca desse trabalho. E, portanto, foi com esse objetivo que foi criado esta atividade. A atividade tem tido aceitação, por parte do público, por parte das juntas de freguesia, aquilo que, ao longo de nós, este é o primeiro ano em que estamos a desenvolver essa atividade, e aquilo, mais ou menos, ficou definido, é que há uma parte da organização da atividade que tem a ver com o local, que tem a ver com os arqueólogos que fazem a intervenção e que são convidados para fazer essa apresentação. Tentamos que ela, e pedimos às pessoas que ela tenha uma moduagem o mais santo possível, o mais acessível possível, e que seja muito objetiva na sua apresentação, e, portanto, em caráter científico, não seja o principal, o principal é dar visibilidade à parte patrimonial da intervenção, que entendemos que essa atividade seja partilhada pelas juntas, como eu já disse, e que a divulgação seja feita pelas juntas. Isto porque partimos do princípio que, sendo a junta de freguesia, esta comissão pública mais próxima do cidadão, que é a que está na base, é a que estará mais próxima do cidadão, que será a que tem os meios e a que tem os contatos, mais fácilmente, pode fazer essa divulgação. Fazendo já uma análise crítica da intervenção da atividade, estamos a concluir que esta parte da divulgação, da comunicação, junto do grupo, está a fazer algo novo, que nem todas as juntas de freguesia têm os canais de divulgação, ou aumentam os canais de divulgação, de forma a tornar, dar mais visibilidade à atividade. Temos experiências em que a junta de freguesia aplicou-se, e também referamos que quando a junta de freguesia, de facto, se aplica, tem um ano e é eficaz na comunicação, conseguimos ter bastante gente a receber a algumas das sessões, que entretanto já organizámos, já organizámos, cerca de 100 sessões, digamos que para aí metade tivemos um público aceitável, e com mais ou menos metade do espaço que estava ocupado ou mais, e tivemos outras acessões para evitarmos essa falha de comunicação, mas acho que a apetência por este tipo de acessões de divulgação junto e público, é muito bem necessidade do investimento, porque é muito bem feito, porque parte de todas as entidades, não só das entidades públicas, como das entidades privadas, essas próprias entidades privadas também beneficiam quando demonstram o trabalho que fizeram, portanto o investimento que foi feito em termos de tempo e em termos económicos, e portanto acho que este é de facto um vetor e uma valência, acho que este gesto da valência pública, que tem de ser bastante implementado, bastante trabalhado pela comunidade arqueológica de uma maneira geral, e por todas as instituições públicas que estão envolvidas nisto, mas também das privadas, porque também elas prestam o serviço, de ser sempre pago ou não, mas acho que o autor de uma apetuação estará acima disso, e não é uma coisa muito cara, porque neste caso a Câmara Municipal diz, vou através do CAL, tenta ter este fórum, esta atividade para chegar ao mundo, e explicar o que se passou, mas as próprias, neste caso a LGVC, ou a instituição da Administração Central também, também tem esta, ou está, indo muito a esta atividade, que esperemos que seja melhor, quem sabe se calhar até se justifique, acontecer mais de uma vez por ano, mas se acontecer uma vez por ano, realmente bom, já é um acrescento, e acho que vale a ver, continuamos a buscar mais. Muito obrigada, Obrigada. Não havendo mais questões, eu me venho se aberto com este palhão de linha, eu queria todos os...